Vamos voltar a falar do bicentenário da independência do Brasil agora? Eu vou acioná-la novamente, a nossa repórter Carolina Abelim, que agora tem um convidado, né Carol? Sem livre, agora na parte interna aqui do Museu do Ipiranga, né? Um espaço que, assim me contaram, não existia antes. É um espaço subterrâneo que fica abaixo do térreo, que é pra os visitantes poderem se ambientar com o museu. Aqui tem a parte da bilheteria, chapelaria, livraria, cafeteria, enfim. Comigo está aqui o vice-presidente, vice-diretor do museu, Amâncio Jorge Oliveira. Uma data muito simbólica pra entregar este patrimônio. Amâncio, que tipo de reflexão nos traz esse momento, né? Às vésperas do bicentenário da independência. Acho que o fundamental é a importância de um museu, que é um patrimônio cultural e que, graças a esse patrimônio cultural, é possível, com as obras e as exposições, a gente refletir sobre a nossa cultura e sobre a nossa identidade. Essa data específica, a gente sabe que é um momento em que o Brasil passa um pouco a flor da pele, com a polarização política. política, a independência é uma reflexão política de todos estes anos, do momento que nós chegamos. O que a gente pode falar sobre esse momento pros brasileiros? Olha, eu acho que o fundamental é que a construção da identidade é dinâmica. Na época da independência, também havia uma tensão sobre se devia ficar do lado do império português ou deveria ficar do lado do império brasileiro que estava nascendo naquele momento. Agora a gente tem a mesma problema ou dinâmica e discussão sobre a nossa cultura apresentando projetos nacionais distintos, mas que devem dialogar. Esse é o ponto fundamental. E um patrimônio cultural desse é um ponto de encontro para esse diálogo, mas preservando a pluralidade e a reflexão a respeito das nossas identidades, né? E conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado é fundamental, né? Pra gente conseguir olhar pro futuro, pro caminho que a gente quer ir. É. E o museu, ele traz essa diversidade no seu acervo, não é? Ou seja, não é só a história contada de uma perspectiva, ou pra dizer, a perspectiva europeia. É também a história contada a respeito dos diferentes segmentos da sociedade brasileira. Nós temos exposições sobre o mundo do trabalho, sobre o mundo da família, sobre as relações sociais. Ou seja, é um museu com forte identidade sobre a independência, mas também sobre a sociedade brasileira. Certo, Môncio. Muito obrigada, parabéns. Gente, só antes de encerrar, lembrando a vocês que amanhã a cerimônia é novamente fechada, né? Para os funcionários todos que trabalharam aqui com suas famílias e crianças, jovens estudantes da rede pública. Na quinta-feira, então, começam as visitações. Os dois primeiros meses serão gratuitas, mas é preciso retirar o ingresso pela internet. E, gente, apesar disso, amanhã, né? No dia 7 de setembro, no Parque Ipiranga, que fica aqui em frente ao museu, terão várias atrações. Foi montado um palco ali. Nós teremos a Orquestra Jovem de São Paulo, também artistas se apresentando, como o Crioulo, o Fafá de Belém. Atrações, portanto, para o dia de amanhã. Lívia, volto com você aí no estúdio.